Brigadeiro de gorgonzola com goiabada. Os ingredientes estão na descrição do vídeo. Numa panela fora do fogo, coloque o leite condensado, o creme de leite e o gorgonzola e misture tudo muito bem. Só depois disso, leve a panela ao fogo. E aí, é mexer. Mexendo sempre até que ele engrosse e comece a ferver. Continue mexendo até que você passe a espátula e a marca fique na massa. Ela vai soltar da panela sozinha. Então, com o auxílio de um potinho, eu abri um saco plástico e coloquei a massa do brigadeiro lá dentro. E vedei reservando pra esfriar um pouco. Agora, eu vou utilizar copinhos de 25 ml cada um. Eles são pequeninos mesmo. Coloco uma colher de chá, bem generosa, de goiabada cremosa em cada copinho. E em seguida, preencho o restante do espaço com brigadeiro de gorgonzola. Essa receita rende 24 copinhos desses. Pra servir, eu disponibilizei essas colherzinhas de café descartáveis. Se gostou da receita, deixe seu like e se inscreva no meu canal.